Como está a política? Política, você sabe, nós temos um governo Esquerdista no momento Então tá uma bagunça, tá uma casa de ninguém Então pra quem quer vir agora é o momento que Ninguém tá fazendo nada Tá uma bagunça, uma baderna Nesse governo Porque é um governo daquele jeito, quase um comunismo Que já tá nos Estados Unidos É claro que muita gente não vai gostar que eu tô falando isso Mas é a realidade A Flórida é diferente, Texas é diferente Então a Flórida e o Texas são dois estados mais fortes Com os políticos de direita mais fortes Que querem o melhor, que gostam sim E precisam do imigrante Mas não gostam de vagabundagem Não gostam de gente preguiçosa Não gostam de gente que só aproveita do sistema Mas se você vem pra cá, abre tua empresa, paga seus impostos Você com certeza é bem-vindo Falando em política Lembrando, tô dando só a minha opinião Tô aqui desde 1998 Já sou cidadão americano E sei bastante sobre o que eu tô falando E por falar em política Que não é assunto que eu quero entrar Mas o governo desses Estados Unidos Tá tão podre hoje em dia Que dia 8 Acho que segunda-feira O FBI invadiu a casa do Donald Trump Com um mandato judicial óbvio Pra fazer uma busca E apreensão de alguma coisa Que ninguém sabe ainda Mas resumindo, entraram na casa dele aqui na Flórida E fizeram uma maderna E ele tá muito bem porque ele tava em Nova York No momento que isso aconteceu E sem saber o porquê Mas logo logo a gente vê na televisão E vou explicar o porquê fizeram isso E aí E aí